E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês o que são a liama, a alpaca, a vicuna e o guanaco e também passar algumas características que te ajudam a diferenciar para saber qual é qual desses animais. Bom, a gente pode começar falando que esses animais são da família dos camelos, ou seja, eles são camelídeos. Como esses animais são encontrados na América do Sul, eles são camelídeos sul-americanos. Um ponto muito legal de se destacar é que tanto a alhama quanto o guanaco são do gênero lama. Já a alpaca e a vicunha são do gênero vicunha. Então assim a gente consegue ter uma ideia mais da proximidade taxonômica dentro desses quatro animais. Bom, então vamos começar falando algumas características das alpacas. As alpacas são consideradas animais domésticos e elas atingem de 1,20m até 1,5m. Pesando entre 45 e 90 quilos. As alpacas são os camelídeos que apresentam a maior variação de colorações, tendo 22 tonalidades, indo elas do preto, marrom, cinza até o branco. As alpacas sempre foram muito criadas por causa da sua lã e algumas populações também se aproveitavam a sua carne. A gente encontra duas raças de alpaca, que é bem visível a diferença entre elas por conta da textura da sua lã. A gente tem a raça huyacaga e a raça suri, que dá para ver nitidamente a diferença delas pela sua pelagem, pela sua lã. As liamas também são consideradas animais domésticos. As liamas são bem maiores que as alpacas e elas apresentam um tamanho de 1,40m a 2,40m. São animais bem grandes e também bem pesados, podendo pesar até 150 quilos. As liamas eram mais utilizadas para trabalho, para carga, porém também se aproveitava essa sua lã, que é uma lã mais áspera. A maior população de liamas é na Bolívia, que se estima que eles têm até 2 milhões de animais lá no país. Já a vicunha, ela é o menor entre todos os camelídeos. A vicunha, ela vai pesar até 40 quilos e atingir até 1,30m. Ela é considerada um animal selvagem, porém que possui uma lã de extrema qualidade, sendo que ela já teve altos riscos de extinção por conta da caça para adquirir essa lã desse animal. Já que ele era selvagem, ele não era criado para produzir essa lã. Ela apresenta uma coloração castanha avermelhado e possui os cascos bipartidos, profundamente bipartidos. Isso que ajuda elas a correrem bastante em precipícios, em áreas fochosas. Agora falando do guanaco, ele também é um animal selvagem, que apresenta altura de até 1,30m, pesando de 115 a 140 quilos. O guanaco, ele possui uma coloração parecida com a vicunha, né? Também indo do castanho ao castanho avermelhado, com as suas patas e ventre brancas e a face acinzentada. Bom, agora eu vou dar algumas dicas para vocês, para ajudar vocês a diferenciarem as liamas das alpacas, né? Que são o principal, que são os animais domésticos. A gente pode diferenciar elas principalmente por causa do tamanho, que as alpacas, elas são bem menores e mais leves que as liamas, né? As liamas são bem maiores e mais pesadas. Outro ponto que a gente pode olhar é as orelhas. Enquanto as alpacas apresentam orelhas mais arredondadas, as orelhas das liamas são mais compridas e pontiagudas. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, se inscrevam no canal e também deixem aquele like para ajudar a gente. E até a próxima!